Tem, vamos fazer ali. Olha, só esse daqui. Só esse daqui. Não, tem. Tem não, pode procurar. Tem não, pode procurar. Tem não, pode procurar. Tem dinheiro. Pô, fora, vai ficar na frente lá, mano. Cadê o reto? Não tem mais não. Não tem mais não. Não tem mais não. Não tem mais. Não tem mais não. Tenho certeza que não tem mais? Não tem não. Cadê o copo aqui? Não tem copo não. Não tem mais não. Tá engraçado aí. Olha só. Com certeza, não é que tem esse ponto aqui? Não, não é que tem esse dinheiro não. Não mexe? Não, não sei, eu vou tomar certo. Não vai ter dinheiro inteiro? Olha, não vai ter dinheiro. Você vai levar para levar? Você vai levar para levar? Você vai levar para levar? Certo. Não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro.